Olá, meu nome é Ian, sou médico veterinário e hoje no Momento Pet vim falar um pouquinho sobre uma raça super conhecida aqui no Brasil TRE brasileiro ou Fox paulostinha Fique nesse vídeo para conhecer sim curiosidades sobre a raça É de origem brasileira, só que só em 2007 ela foi reconhecida pela organização internacional Depois do SRD, o nosso vira-lata, ela é a segunda raça mais popular aqui no Brasil Tem muita energia e são extremamente inteligentes Esses cães têm um apego grande aos donos e não gostam de ficar sozinhos Além de serem super sociáveis com visitas e crianças Possuem pelos curtos e grossos, além de ter as cores preto, branco e caramelo avermelhado Daí vem o nome da raça, Fox paulostinha, devido à semelhança com a bandeira do estado de São Paulo Porém, essa raça não tem origem nesse estado São de pequeno a médio porte, as fêmeas até 38 centímetros, o macho chegando a 40 São ótimas companhias para casas e apartamentos Tem expectativa de vida de 13 a 16 anos Porém, como todo animal, pode ter alguns problemas de saúde durante a vida É importante o tutor sempre se manter atento a alguns sinais E levar a visitas recorrentes ao veterinário Seguindo nossa série de curiosidades sobre raças Fique de olho no próximo e não deixe de compartilhar